Mas eu estou preocupada em saber onde está a Roberta. Vocês vão dizer que estou louco, mas se já sabemos que a Roberta é a filha da Josefina, será que não está com ela? É, tem razão, filho. Poderiam estar juntas. É claro ir no apartamento do Germano Barroso, não é? Tem lugar mais seguro que esse? Pelo menos a Roberta sabe que lá nunca vão procurar pela Josefina. Acham que o Germano Barroso a apoiaria numa coisa dessas? Não, não, não creio. Talvez ele não saiba. Só que na verdade agora eu já não sei mais nem o que pensar. Mas de qualquer forma, Gonçalo, não perdemos nada ao investigar. É, eu concordo com você, cunhado. Nós temos que resolver isso, mas não faremos sozinhos. Se a Josefina está lá, eu não quero que ela escape. Claro. Eu vou chamar a polícia. Roberta. Roberta. Robertinha. Acorda, meu amor. Você tem que ir pra sua casa. Anda, acorda. Mamãe, você não percebeu que eu não tenho mais casa? Eu devo ser a pior das mulheres para todos eles. Para todos? Menos para sua mamãezinha Regina. Ela jamais vai poder dar as costas para a filha. Ai, não, mamãe. Eu não teria tanta certeza. Ela diz que me ama porque sou filha dela, mas jamais me tratou como a Renata. Você deveria ver o carinho que ela tem com ela. Principalmente agora, que é uma pobre mulher, abandonada e grávida. Você tem que ser mais esperta, Roberta. Tem que começar a ser a pobre mulher que se apaixonou perdidamente por um homem casado. Que acreditou em suas promessas de se divorciar e se entregou ao homem que achava que era o amor da sua vida. Mamãe, você tá louca ou tá falando sério? Olha só, você quer que eu reconheça que foi decisão minha e que ele não abusou de mim? Mas é claro. Isso é inadmissível. Além do mais, sua mãezinha Regina vai te entender perfeitamente porque a descarada fez o mesmo. Se apaixonou pelo meu Gonçalo quando ainda era meu marido. Com que moral ela vai poder dizer alguma coisa, louca, descarada? Tá rindo de que... Você tem razão. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você.